Vocês aí! Se mandem! Sente-se. Eu sei que tenho sido um cuzão, mas você luta muito bem. Respeito isso. Quero deixar claro que Ivar, o desossado, considera Eivor um amigo. Quem chama você de desossado? Um bacraute que matei na Ibernia. Usei as trepas dele para polir minha lança. Me chamou de desossado porque me mexo como junco no vento. Não é porque você vive bêbado demais para trepar? Valhalla, é para onde eu vou. Já sinto o cheiro de sangue e o gosto de hidromel. Vou me sentar ao lado do sublime de machado na mão. Um fim digno para um filho de Ragnar. É o que se pensa, hein? Eu e Halfden vamos estar lá. Mas o Uba... Não. Não acho que estamos atrás da mesma vitória. Não mais. O que o Uba quer? Envelhecer e engordar em uma fazenda por aí com Ubazinhos para correr atrás. Ele quer um herdeiro. É um sonho comum. Não para um guerreiro. Não para Drangir como nós. Ele já foi diferente. Mas esse lugar, a Inglaterra, amoleceu ele. Pessoas mudam. E às vezes você muda com elas. Ou então cada um vai para o seu lado. Se isso te incomoda tanto, por que não vai e faz isso sozinho? Porque ele é meu irmão. Eu amo ele. E vou fazer o que for para trazer ele de volta para o meu jeito de pensar. Todos nós somos guerreiros. E seremos até a morte. E seremos até a morte. Eu me superei outra vez. Eu perdi a corvação. 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 Exigimos que você abdique do seu reino e da sua coroa para o Ten Chewolf. É a vontade da Mércia, meu Lorde. A coroa. É você mesmo, velho amigo. Ah, sim, reconheci agora. Me perdoe. As vestes da justiça não caem bem nos seus ombros. Se os céus erraram quando me fizeram rei, perdoem sua luz ofuscante. Amém. Bem, onde está a coroa? Perdoem meus nervos. Aqui estou eu. Aqui estou eu, um homem ereto que jamais aprendeu a curvar o joelho. Ainda assim, eu tentarei. Ah, como é simples. Como é fácil ajoelhar sem medo, nem sentimento. Está zombando de você. Eu matava o idiota. Não se preocupe, Danês. Eu renunciarei à coroa, a este reino infestado de pagãos, aos favores destes homens de duas caras. Mas imponho condições. Minhas exigências são simples. Primeiro, vocês devem... Dolo. Olhe a sua volta. Você não tem poder aqui. Implore pela sua vida. É a única coisa que estes homens vão dar a você. Sim, sim. Me perdoe. Eu... Não me machuquem. Eu imploro. Por favor. Eu posso sumir por aí. Pronto. Eu renuncio. Pronto. Leve este lorde e a mulher para Roma. Ele agora está exilado e jamais deve retornar. Ele agora está exilado. Ele está exilado. Ele está exilado. Ele está exilado. O item reconhece o rei Chewolf da Mércia, segundo de seu nome. Um rei justo. Um rei piedoso. Deus salve o rei. Tomara com todo esse esforço barato. Soldados Mércios, marchando em Repton. Lelfrid. Fiel até o terrível fim, desgraçado. Reúna os homens que tiver e divida-os entre os portões norte e sul. Isso deve dividir as tropas dele. Cheobert está lá. Eivor, você precisa salvar meu filho. Ele vai passar por essa. Eu prometo. Eu vou ficar aqui com Chewolf. Vá. No. F shoes. Vá. 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 No. ITTLE DOES Amém. Eles passaram pelas muralhas. Preciso achar Jailbert. Algum sinal de Jailbert? Não! O menino deve estar se escondendo num palheiro. Fique em olho aberto. Você vai passar! Obrigado, Wayne. Desequilibre em outral! Por Deus! Por Deus! Você, Joutinho! Obrigado, Wayne. Você viu o Jailbert por aí? Não, mas avistamos Lelbert, atravessando o rio. Estava atrás de ele. Tem que ser o Jailbert. Ele é o único prêmio que vale algo nesse buraco de lama. Vá! Vá! Olhos meus! Marcos! Vá! Vá! É o único lugar que o atleta megras! usner. Não meaca! É o único lugar que os atletas a saída. Vá! 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 O que é isso? O que é isso? Concentração em quadro! 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 Ele está em perigo. Não vou me render, Lelfrit. Não vou. Não deixe as coisas mais difíceis, Karol. Wick, por favor. Você não precisa fazer isso. Lelfrit, deixe ele ir. Você responde a mim. Só respondo ao meu rei. Daneses, eu silencio com isso. Largue a arma, Lelfrit. Não há nada mais pelo que lutar. Nós invadimos Repton. É só questão de tempo. Não posso fazer isso. Então, você vai morrer. Alguém vai. Você não pode vencer, Lelfrit. Mesmo que derrote, o dia será feio. Eu já lutei com muitos brameses. Ainda estou de pé. Que tal? Você está mais lento. O leão tem o destinado. Foi grande sorte. É meu dever ficar no caminho entre vocês e a Mércia. Minha restrição é a morte. Acabou o rei. Vou te fazer agonizar. Vou te fazer agonizar. Termina com isso. Termina com isso. Vai. Não vai chamar seu deus? Ou seu rei? Fiz o juramento de servir Burgrad até a morte. Eu lutei. Eu perdi. Nós dois sabemos como acaba. Um tem honrado travando uma guerra desonrosa. Burgrad o abandonou. Traiu sua confiança. Eu ia querer saber disso se fosse Lelfrit. Por que despojá-lo desta glória? Um guerreiro pronto para prestar contas com seu deus e ser por ele exaltado. Viver só lhe renderá vergonha. Ele não honraria o juramento se soubesse a verdade. Então escolha. Verdade ou glória. Levante-se, Lelfrit. Viva para lutar outro dia. O quê? Sua lealdade a Burgrad não é uma lealdade mútua. Ele renunciou à coroa e fugiu para Roma. Ele se foi. Mentira. Mentir para um homem prestes a morrer? O que eu ganharia? Ele salvou a própria pele e deixou você para morrer. Essa luta toda é para nada. E por ninguém. Trair alguém tão próximo. Um confidente. É uma desonra que merece mil mortes. Eivor. Você me demonstrou uma grande bondade. É. É mais que justo que eu a retribua. Tem uma estátua em Venonis, com uma tigela e um pergaminho dentro. Queime o pergaminho. Seu nome está no pergaminho. A pedido de Burgrad, eu o coloquei lá. Quando for encontrado pelos devotos, eles virão atrás de você. Quem são eles? Não importa agora. O tempo é curto. Queime o pergaminho, ou eles nunca vão desistir de caçar você. Para onde você vai agora? Roma. Venha. Vamos te levar para casa. Cuidado. Você está perdido. Eu estou bem sério. Só uns arranhões e cortes da batalha. Mais nada. Essas feridas vão sarar logo. Você teve sorte. Eu fui para cima dele, Eivor. Mas ele só brincou comigo, sabendo que eu nem encostaria. Você devia ter ficado fora de vista, Chaelbeth. Essa luta não era sua. Era sim. Era a nossa luta. Sua, minha, do meu pai. Eu tinha que ajudar. E ajudou. Você demonstrou coragem hoje. Bravura. Você não é mais um menino. Naquela hora com o Lelford, não imaginei que fosse poupado. Não há honra em matar um homem enganado. Ele acreditava que seu rei morreria lutando pela Mércia. Agora ele sabe a verdade. E com a verdade, ele vai cunhar um novo rumo. Você estava certo, Arrhen. Que o Lelford... Olha só você, sangrando e esgotado. Podia ser o caldírio do seu próprio clã com uma coragem dessas. Nada menos que o rei de Mercia, irmão. Qualquer dia desses... E como o meu pai está se saindo no novo cargo? Veja você mesmo. Você é um Odlin agora, ou Waitlin, como acho que diria. O próximo na linha do trono é um título honrado e que vai exigir juízo de você. Cuidado em quem confia. Meu filho, você está bem? Sim, pai. Bem o bastante. Ele honrou você hoje. Lutou bravamente contra muitos oponentes fortes. Vocês todos têm minha gratidão e a minha bênção. Nós sabíamos qual poderia ser o preço desta aliança. Mas agora acabou e todos ganharam algo. Prata, honra, aliados. De acordo. Hoje viramos uma nova página. Toda a Inglaterra precisa saber. O reino da Mercia tem um novo rei. Outros reinos da Inglaterra não vão respeitar sua forma de chegar ao poder. Nem no meu reino será unânime. Os soldados do Burgred terão uma reação firme diante dessa confusão. Por toda a Mercia. Contra nós. Isso nós resolveremos em breve. Estou partindo imediatamente para Oxfordshire, para forjar uma aliança com alguns Tans de lá. Eu devo ir junto? Preciso descobrir mais coisas. Fique aqui, se puder. Fortaleça nossas amizades. Logo mando chamar você. Sigurd. Eu ficaria mais aliviado com o Chelbert longe daqui. Até a Mercia se estabilizar. Você o acolheria como parte do seu clã? Você tem um cavalo, jovem Eitlin? Tenho. Um corcel jovem chamado Teoban. Ótimo. Posso cavalgar com você até o Rio Nine. Você pode seguir seu caminho de lá. Obrigado, Sigurd. Isso me deixa mais tranquilo. Prepare-se para o meu chamado, Eivon. Ele virá. Você e Sigurd fazem um bom par. O futuro da Inglaterra será pagão de cima a baixo. Leve isto, Marca de Lobo. Um símbolo de nossa amizade. E caso você chame, os irmãos filhos de Ragnar atenderão. Isso é uma honra, Ruba. Viu isso? Que desgraçado sorrateiro tentando te conquistar. Bom, dois podem jogar esse jogo. Quanta gentileza, Aivar. O prazer é meu. Nossa amizade é a melhor coisa que veio dessa bagunça. Talvez o tio Hubert também. Rabazinho corajoso. Isso é bom de se ouvir. Mas bem... Lelfrid disse que caçadores estão atrás de mim. Devotos, se eu não limpar meu nome, estarei marcado para morrer. Preciso ir para Venonis. Bem, parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a ela as boas novas. É melhor contar a ela as boas novas. Obrigado.